Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka. E mano, os desenvolvedores do Fuzz Horizon 5 compartilharam pra nós os próximos desafios dos eventos sazonais que vai começar a partir de quinta-feira agora, tá? Esse update se chama Horizon Explorer. E na capa do update a gente tem um Sunshine, quando você completar 80 pontos você vai resgatar esse carro que é raro. E completando os 160 pontos a gente vai poder pegar o Audi RS7 2021, carro que é bonzinho na classe A, muito raro, tá? Só dá pra pegar aqui ou tentando lá no leilão. E se você tem mais de um desse, você vende ele fácil por 20 milhões. Só que pra pegar esse Audi a gente vai ter que fazer no mínimo o evento de verão ou outono e inverno pra completar 160 pontos. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, porque na descrição do vídeo tem lista de dicas do Fuzz Horizon 5. Várias dicas aí que podem te ajudar a melhorar no jogo. Então dá uma conferida aí, às vezes tem alguma novidade aí pra você melhorar no jogo. Mano, esse aqui é o primeiro evento sazonal que vai ser dessa semana de verão. E completando 20 pontos a gente vai poder pegar um Dubbert F250. E completando 40 pontos a gente vai poder pegar um Porsche Macan RR. Na sequência a gente tem desafios do Forza Tom, onde vai dar 5 pontos mais 80 Forza Points. E os desafios diários, lembrando que os Forza Points você pega carros exclusivos da loja do Forza Tom. Nós temos aqui corrida online que vai dar 10 pontos e uma Lamborghini LN. Um Event Lab. Nós temos um evento ali do Horizon Showcase que vai dar um Nissan Titan. Taitano. Nós temos ali uma placa de perigo, um Desbravador. Cada um desses eventos vão dar 2 pontos e Super Wheelspin. Depois nós temos duas corridas fora de estrada. Cada uma vão dar 5 pontos. E uma vai dar um Cupra, tá? Um carro novo elétrico aí pra gente no Forza. Na sequência temos aqui Caça ao Tesouro, Desafio de Tirar Foto. Temos um evento ali de Colecionáveis. Depois nós temos dois eventos de rivais mensais que valem para todas as estações dessa temporada. Então é importante fazer. E depois a gente tem pontos adicionais para quem tem aí as expansões de Rally e da Hot Wheels. A lojinha do Forza Tom do evento sazonal de verão eu achei um pouquinho cansada. Mas deixe aí nos comentários o que você achou desse evento de verão. Agora a gente tem o evento sazonal de outono, tá? Esse aqui é o evento sazonal de outono. E a gente vai completando pontos para a gente adquirir esses carros aqui. Completando 20 pontos a gente vai poder pegar um Ford F-150. E completando 40 pontos a gente vai poder pegar um Xtreme Hashtag 44. Veja se você tem esse Hashtag 44 Xtreme porque você pode vender no leilão agora porque você vai poder resgatar ele novamente. Temos aqui os desafios do Forza Tom que vai dar 5 pontos e Forza Points. Desafios diários. Na sequência temos o evento do Horizon Arcade que vai dar 3 pontos. Corrida Online dá 10 pontos e vai dar um Bentley. Temos um Event Lab. Eu tô vendo aqui uma Placa de Perigo e um Radar de Velocidade. Cada um vão dar 2 pontos e mais Super Wisp. Na sequência temos duas corridas fora de estrada. Uma vai dar uma Maserati. A outra vai dar um Ford Escort 73. Cada um dá uns 5 pontos dos eventos sazonais. Na sequência temos aqui uma Caça ao Tesouro. Um Desafio de Tirar Fotos. Vamos ter um Evento de Eliminador. Não vale a pena pra fazer porque dá poucos pontos. E um Colecionável ali também que vai dar 3 pontos. O Modo Rivais dos Carrinhos Elétricos valem por toda a temporada. E os eventos adicionais ali das expansões. A lojinha do Forza Tom, na minha opinião, tá bem cansadinha. Não gostei desses carros. São carros básicos. Deixei nos comentários se você gostou desse. Agora temos aqui o Evento Sazonal de Inverno. Onde completando 20 pontos você vai poder pegar um Chevrolet K10 72. Carrinho bonitinho. E completando 40 pontos você vai poder pegar esse carrinho da Hot Wheels. E eu não lembro de ter andado com esse carro. Temos os desafios do Forza Tom. Que vão dar 5 pontos mais 80 Forza Points. Desafios diários. Temos Corrida Online que vai dar 10 pontos mais um Bronco R. Event Lab. Área de Velocidade. Desbravador. Duas corridas fora de estrada. Na sequência temos Horizon Tour. Caça ao Tesouro que vai dar 3 pontos. Desafio de Fotos 2 pontos. Evento Online vai dar 2 pontos ali. Não vale a pena. Colecionável 3 pontos. Vale a pena. Os dois eventos de rivais com carros elétricos. Depois os eventos para quem tem as expansões e quer pontos extras. A lojinha aqui eu achei interessante. Esse Porsche GT2. Ele parece ser um carro bom. Acredito na classe S1. Tração traseira. Mas deixe nos comentários o que você achou desses desafios aqui. Esse aqui é o último evento sazonal desse update. Esse aqui é o evento de primavera onde completando 20 pontos a gente vai poder pegar essa Hammer EV Truck. E completando 40 pontos a gente vai poder pegar o Morris que é um carrinho bem raro aqui no jogo. Temos os eventos do Forza Tom. Depois o Forza Tom Diário. Vamos ter corrida online. Pelo que eu estou vendo vai ser a corrida de Rally para ganhar um Mini mais 10 pontos. Event Lab 3 pontos. Jogos da Playground 3 pontos. Muito pouco. Temos uma plaquinha de Perigo, um Desbravador e duas corridas. É a primeira corrida desse evento ali vai ser a corrida de velocidade. Vai dar um Hammer H1. E essa corrida aqui vai dar uma Land Rover. Cada corrida dá 5 pontos. Depois temos aqui uma Caça ao Tesouro. Desafios de Tirar Foto. Evento de Eliminador. Evento Colecionável. Os eventos de Rivais. E os eventos para quem tem as expansões aí para ganhar pontos extras. A lojinha do Forza Tom está cansada. Mano, eu estou com quase um milhão de Forza Points. Não gastei nada aqui ainda. E esse aqui é o novo update que vai começar a partir de 22 de junho. Está a marca aí. A gente vai ter um Horizon Test Track. Acredito que é assim que pronuncia. A gente vai ter novos carros, novas rodas e novos emblemas. Novos broches. Mas comenta aí o que você achou desse evento atual. Eu sinceramente não gostei porque eu não sou muito fã de caminhonete. Mas eu quero saber a sua opinião. E se você é novo no canal, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas para você aí. Dá uma conferida lá. Pode ter alguma coisa que você não sabe. E se gostou, deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. E até o próximo vídeo.